Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que tá aí no campo ou na cidade acompanhando o AgroRecord. Hoje, dia 3 de setembro de 2023. Olha só o que a gente preparou pra você. Você vai ver que pragas e ventania prejudicam a produção de banana no Brasil. O preço da roupa do boi gordo continua caindo. E aí, como ficam os produtores de carne bovina e também a gente, os consumidores? Os produtores comemoram a safra recorde de melancia em Uruana. A festa começa dia 14 de setembro. E tem a história inspiradora das apicultoras, que além de produzirem mel, também produzem cosméticos artesanais. E tem segredo para fazer um frango caipira ao molho. Gente, essa receita tá de dar água na boca. E quando tem receita boa, tem música boa também. Com a dupla João Matos e Matheus. Confere aí. Dá o play no domingo e vem com a gente, porque o AgroRecord começa agora. Apesar de projeção de produção recorde, o clima e as pragas devem prejudicar a produção de banana em Goiás. Desafios que o produtor pode driblar buscando ajuda e informação através de muito conhecimento. Pelo terceiro ano seguido, a produção de banana em Goiás deverá registrar crescimento do valor bruto de produção, o VBP. Segundo a projeção do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2023, haverá um aumento de 13,9% no faturamento bruto com a fruta. Isso vai trazer mais dinheiro para o bolso do produtor e a expectativa é que já para o ano que vem, a área plantada aumente. Goiás é o décimo produtor no Brasil. Nós estamos caminhando para ser o nono. A nossa banana em cultura tem avançado muito, principalmente em tecnologia, em produtividade. Mas aqui nessa fazenda, em Sousane, a 21 quilômetros de Anápolis, a produção do fruto caiu pela metade. E a culpa foi do tempo. Por conta dos ventos fortes, mais de 10 mil bananeiras caíram. Esse pé caiu com uma ventania da última chuva. Repare que o cacho não evoluiu. A produção desse ano está boa, mas na fazenda em si vai dar menos que o ano passado, por conta do prejuízo com o vento, no final do ano passado. Aí a recuperação é lenta, porque no período seco ainda não desenvolve. Então a produção na fazenda vai ser menor do que o ano passado. Na propriedade, são mais de 30 mil pés de bananas prata que produzem cerca de 30 mil caixas por ano. Mas além do tempo, outros fatores interferem na produção. Nessa época do ano, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos produtores é o lagarto da bananeira. Ele já começou a surgir no mês de agosto e tem um ciclo de 180 dias. Durante o dia, ele fica aqui, escondido na palha seca. Durante a noite, ele sai em direção às folhas verdes. Com isso, ela fica fraca e não consegue produzir o fruto como deveria. Esse inseto aí prejudica bastante a produção. Prejudica, porque ele come todas as folhas, não sobra nada. Aí a flora não produz, a fruta não produz. Isso tem um prejuízo bastante grande. É enorme, porque sem folha, ela fica sem vida. Ele come as folhas tudinho e deixa soltá-lo, isso dá um prejuízo muito grande. E na época das águas, com a entrada da cigatoca, cigatoca amarela, que atrapalha também. Aí tem que pulverizar para combater ela. As frutas produzidas aqui em Sousânia são distribuídas para Brasília, Mato Grosso, além de Goiás. Os nove funcionários embalam cerca de 300 caixas de 22 quilos por dia. Na época de chuva, o lagarto da bananeira morre, mas a umidade é favorável para a cigatoca negra. É uma doença causada por um fungo, é uma doença foliar e essa doença já chegou aqui. Então é uma das preocupações do pessoal da defesa do Estado, de como evitar com que ela se dissemine mais e quais são as medidas de conviver com essa doença. Os cuidados e a atenção devem ser redobrados. Então o governo federal evita de entrar no Brasil, os estados evitam de entrar no seu estado e o produtor tem que evitar de entrar na sua propriedade. Porque uma vez que entrou lá é preciso fazer um processo de erradicação e para erradicar é muito mais difícil. Então a gente precisa prevenir a entrada desse fungo no Brasil, nos estados e nas propriedades dos produtores. Então todos nós temos responsabilidades aí nesse processo. O assunto é tão sério que um evento foi organizado pela Agrodefesa, Sindicato Rural, CEAPA e o Sistema FAEG em Anápolis e reuniu mais de 250 produtores e técnicos de fruticultura. É uma oportunidade da gente levar informação, orientação para os produtores, para que eles possam tomar as suas medidas preventivas, para que a atividade continue sendo implementada e ela tenha também o aumento para os próximos anos. Mas mesmo com as ameaças e imprevistos do tempo, a região da cidade de Anápolis é uma das mais promissoras quando o assunto é a produção de banana. O valor bruto da produção, ele tem um incremento aí próximo de 15%, é a previsão. E isso, o reflexo a gente também, esse incremento de valor bruto para o ano que vem, porque vai sobrar mais dinheiro no bolso do produtor. E a gente continua falando de desafios, mas dessa vez na cadeia leiteira aqui do Estado, mas dessa vez com soluções, no nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Atualmente, muitos produtores estão desestimulados com a pecuária leiteira, mas o Senar Goiás oferece uma ajuda gratuita que contribui com a melhoria da produção de renda. Por isso, está aqui com a gente a Cláudia Castro, que é coordenadora técnica do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Nayara. Realmente é um gargalo que o produtor rural está sofrendo com as dificuldades na cadeia leiteira. Pensando justamente nisso, o Senar tem o programa Gestão da Pecuária Leiteira. Nós denominamos, chamamos também para o PGPL, que é mais conhecido. Ele é um programa composto por nove módulos, nove encontros de duração de 16 horas, são dois dias de encontro, em que podem ser realizados na propriedade rural, são treinamentos que têm parte teórica, parte prática. E nesses nove módulos são discutidos temas específicos para cada fase de produção. E justamente para isso, para salvar o produtor, tentar ajudar o produtor a diminuir os gastos, diminuir os custos de produção, aumentar a sua produtividade e também a rentabilidade na propriedade. Cláudia, faz toda a diferença essa assistência, esse apoio do Senar. Eu tenho conversado com muitos produtores que mudaram a vida por conta disso. Agora explica para a gente, até para o produtor entender, o que ele vai aprender? Por exemplo, um exemplo aí para a gente entender melhor. Então, este programa, o PGPL, ele abrange toda a cadeia, desde a parte de administração rural e planejamento e organização e passa pela parte prática do dia a dia do produtor. Na fase, nós temos o módulo de cria e recria de fêmeas leiteiras. Vou falar também sobre alimentação no período seco, alimentação no período chuvoso, qualidade do leite. Vai se atentar também à sanidade e reprodução animal, alimentação. Então, são fases que o produtor vai conseguir se adequar e com isso melhorar mesmo a atividade, terminando ali com análise de mercado. Então, é o pacote completo. Nossa, completíssimo, viu, produtor? Agora, né, como que o produtor pode solicitar o programa de gestão de pecuária leiteira? Eu acho que eles estão aí, já ansiosos para saber. Produtor, procure o sindicato rural de sua cidade, o Senar também, no site do Senar. Você consegue ter todas as informações com detalhes, mas procure o seu sindicato. Esta turma é para 16 participantes, então forma-se turma de 16 participantes e você pode estar participando com a gente, aprimorando a sua atividade e aumentando a sua lucratividade. É isso aí, produtor. Corre, ó, o telefone está aí na sua tela, telefone, o site também, para você entrar em contato com o Senar, que tem dado um apoio tão grande aí no campo. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Senar está à disposição sempre. Obrigada. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui no Agro Record não vai sair daí, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos conversar com o especialista para falar sobre a queda no preço da roupa do boi gordo, entender o que está acontecendo. E ainda, a produção de melancia deve ser recorde esse ano, viu? Em Uruana, já ouviu falar? É a terra da melancia, a cidade da melancia. E como é conhecida também, tem festa, gente, para comemorar esse título, começa dia 14. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, 1º de setembro, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário? A gente começa, então, com a cotação do milho. Vamos aqui à tela, saber como que está o milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Caiapone a R$ 40,10. Em Doverlande, a R$ 39. Variação do milho aqui no estado, positiva, 2,2%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação da soja. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Olha, a saca está sendo negociada em Cristalina a R$ 131,25. Em Jatai, R$ 126. Variação da semana também positiva da soja, 1,5%. Olha o que a gente tem aqui na tela. Cotação do feijão, viu, gente? Preço médio da saca é de 60 quilos. Está sendo negociada em Santa Fé de Goiás a R$ 207,50. Silvânia, R$ 180,00. A variação do feijão é negativa, 2,1%. E agora a gente dá uma olhadinha no boi gordo. Vamos dar uma olhadinha na Arroba Vista, então? Em Goiânia, a Arroba está sendo negociada R$ 187,50. Moza Arlândia, R$ 190,00. Variação da semana negativa, né, gente? Exatamente 4,4%. E olha, essa variação do boi tem preocupado bastante, né? Principalmente os pecuaristas e a gente está de olho nesse mercado, viu? Por isso que a gente vai repercutir agora e entender melhor. O que a gente recebe agora no estúdio do AgroRecord é o Marcelo Penha, que é analista de mercado agropecuário e vai conversar mais com a gente. Mercado pecuário, na verdade, e vai conversar com a gente. Ele é do IFAG, Marcelo. Acho que todo mundo quer saber o que está acontecendo com a Arroba. Ela vem caindo, quedas significativas. Semana passada eu dei, a queda foi de 7, se eu não me engano, 7, alguma coisa. E agora quase 5. O que aconteceu? Seja muito bem-vinda. Obrigado. O mercado pecuário tem um ciclo, né? Onde a gente tem a alta do bezerro chegando ao tempo passado a quase R$ 3.000. E agora ele caiu aí na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600. Quando isso acontece, tem muitas pessoas que apostam e investem na pecuária em si. E isso faz com que aumente o volume de produção e assim por diante. Outro fator que determina muito é o consumo. Nós estamos numa pós-pandemia, onde o mundo inteiro foi influenciado. Isso impactou, aumentou a inflação. Isso faz com que os juros aumentem e isso também desmotiva muito o setor. Então tudo isso é um conjunto que faz com que, nesse momento agora, nós temos um desequilíbrio entre oferta e demanda. E agora está acontecendo essa questão do preço menor. Agora vamos dividir então. Primeiro vamos falar com os pecuaristas. O que isso significa? Qual que é o cenário para os pecuaristas? O que eles devem fazer? Devem segurar mais? Devem vender com preço em queda? Dá para segurar? Quem já está com boia e muito tempo no pasto, ou quem mexe com confinamento também, a gente sabe que não pode segurar tanto. O que o pecuarista deve fazer agora? Porque esse número, ele deve melhorar daqui para o final do ano, por exemplo? Então, a gente está num momento onde a gente entende que está praticamente chegando na mínima, máxima que está acontecendo. E isso faz com que o produtor tenha um pouquinho mais de atenção no que ele faz dentro da propriedade. O que ele já faz isso muito bem. O que precisa mais é ter a gestão na mão e fazer com que as ofertas de animais no mercado, elas não sejam de grande volume. Então, se ele tem 100 bois, oferta 20 bois, isso faz com que diminua a escala e faz com que o equilíbrio aconteça entre oferta e demanda. Mas é muito importante também lembrar que lá no Açougue, aqui em Goiânia, já aconteceu essa queda no volume. Lembrando que 75% do nosso consumo é mercado interno. Isso faz com que também a gente consiga equilibrar um pouco entre a produção e o consumo. De tudo isso, o mais importante, no caso, para o produtor, é ele estar atento aos custos dele e operar naquilo que nós chamamos de bolsa. Então, se ele conseguir travar essa rouba dele, lógico, isso tem que ser feito um planejamento, há um prazo médio e longo prazo, para ele poder sair dessa situação. Então, eu acho que o produtor, a cada momento, tem que investir mais nessa questão de travas da rouba dele. Agora, você falou muito bem, né? 75% dessa carne fica no mercado interno. E o que isso significa, essa queda, para o consumidor? É o consumidor que está assistindo a gente, quer saber, Marcelo, eu vou encontrar ali no Açougue, que eu compro sempre, toda semana, o preço da carne mais barato ou não? Sim, o reflexo, quem faz compra semanalmente aí em casa, sabe disso. A gente tinha uma carne de primeira a R$ 45,00, hoje você encontra carne de primeira a R$ 28,00. Se você vai a São Paulo, essa semana eu tive a curiosidade de buscar o mercado de São Paulo, nós ainda temos uma carne acima de R$ 35,00, R$ 48,00, R$ 40,00. E é o maior mercado consumidor brasileiro. Então, se São Paulo continuar a baixar o preço lá na Ronda do Supermercado ou no Balcão do Açougue, a gente vai ter um consumo maior e esse equilíbrio pode acontecer de uma forma mais rápida. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada, viu? Que bom a gente falar sobre isso, porque não é só quem produz, não é só quem cria o gado e vive disso, mas é todo mundo, é quem consome a carne, principalmente, que a gente, como consumidor, quer saber ali, né? O quanto que isso vai custar para a gente e, de certa forma, você tranquilizou o consumidor também, que vai continuar, pelo menos por um período, ainda bem conseguindo comer a carne. E diversificar também, que faz bem para o mercado, né? Esse equilíbrio. Exatamente. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Gente, olha isso. Agora é oficial. Eu amo, eu amo e eu tenho certeza que você aí de casa também. O Piqui, o nosso queridinho, ganhou um dia só para ele, não é demais? Pois é, o governador Ronaldo Caiado publicou no Diário Oficial a lei que cria o dia estadual do Piqui. Já pode anotar aí na sua agenda para comer muito Piqui esse dia, 23 de outubro. Uns amam, outros odeiam. Este é o Piqui. Nosso velho conhecido ganhou agora um dia só para ele. No último dia 28 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado o dia do Piqui. A data escolhida é 23 de outubro. A data comemorativa agora faz parte do calendário cívico e turístico do Estado, o que deve aquecer ainda mais as vendas do Piqui. A iniciativa também vai incentivar a criação de festivais em comemoração à fruta típica de Goiás. Na CEASA, desde 2019, o pessoal faz a festa do Piqui. Mas agora, com o dia estadual, a comemoração será ainda melhor. E agora, com o ensejo da lei, vai ficar mais ainda fortalecido e vai se tornar cada vez mais a tradição aqui na CEASA, a festa do Piqui. E por falar em Piqui, a fruta chegou mais cedo ao mercado neste ano. Geralmente, a safra começa na primeira semana de setembro e vai até a primeira quinzena de março. Seja pequeno ou grande, com o arroz ou no frango, o Piqui é uma paixão antiga dos goianos. Ela é o Piqui aqui de Goiás. É o Piqui aqui de Goiás. Virou até música. Outra em bom que é esse Piqui, viu? 23 de outubro, já está anotado. Quero comer muito Piqui. Agora, eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, né? As máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na SomaFest, você conta com assistência técnica de mecânicos, olha só, treinados em fábrica, estoque de peças e lubrificantes originais, mas sei ferguson, bactericida diesel guard, aditivo super concentrado, diesel pro, solução arrefecedor MF, colande e discos e mancais de grade baldã e muito mais. Gente, então, faça agora uma visita em uma das unidades e mande um WhatsApp. O WhatsApp, ó, está aí na sua tela, você vai falar com o time SomaFest nesse telefone, 62-992-51-3818, porque você já sabe, SomaFest, quem é do campo, conhece. Uruana é a terra da melancia e o calor ajuda a aumentar a produtividade da fruta aqui em Goiás. A expectativa, gente, é de safra recorte. O pico da safra de melancia é agora, nesta época do ano. E a imagem mais comum em Uruana é de caminhões esperando para serem carregados nas áreas de plantação. Afinal, não é à toa que a cidade é a capital da melancia. A produção da fruta em Uruana, que fica no Vale do São Patrício, começa de forma bem lenta, em abril, e vai se intensificando até chegar no pico da safra. O cacau, como é conhecido na região, planta a fruta há mais de 20 anos. Segundo ele, a produção está indo bem. Nessa área de um alqueire, a colheita começa nos próximos dias e tem tudo para ser uma safra recorte. A melancia de Uruana, pessoal, ela vai para todas as regiões do Brasil, para todas as ceasas, inclusive para o exterior. Nesse ano, a produção tem tudo para ser recorte? Tem. Eu acredito que, da agora para a frente, sim. Colheram, nós colhemos muitas lavouras aí para trás, tanto eu como vários amigos aí, e às vezes não deu aquela produção que esperamos. Mas nós já podemos ver nas lavouras, igual você está vendo aqui, que a coisa já melhorou, já mudou, devido ao clima. Então, eu acredito que, da agora para a frente, setembro, outubro, Uruana vai bater os recordes de produção de melancia. O carregamento de Goiânia aqui, finalizando, agora é 7h15 da manhã. Já vamos puxar o tapetão aqui para acelerar. Uruana tem um clima favorável para o cultivo da melancia. O solo é rico em potássio, e o calor nessa época do ano é intenso, chegando aos 40 graus. Isso tudo colabora para uma excelente produção. O cacau está produzindo cerca de 60 toneladas de melancia por hectare. Ele vende o quilo da fruta entre R$ 1,00 e R$ 1,10. O que está pesando mesmo são os custos para produzir. Esses custos aí hoje estão ficando muito excessivos, estão ficando muito caros, muito altos. Agora me conta uma coisa, Cacau. É um sol para cada pessoa aqui em Uruana. Está fazendo um calor danado. E a melancia gosta mesmo de sol, já que a gente percebe que está tudo aqui na roça, e elas estão descampadas aí, ué. A melancia hoje, hoje não, no geralzão, ela gosta muito mais de sol do que o tempo fresco. Inclusive, uma das coisas que mais atrapalha a nós aqui na época de junho, julho, é o frio. A melancia não se adapta com o frio. O que ela gosta é de sol. E esse sol que nós estamos aqui hoje, ele ainda está frio. O sol mesmo que ela gosta é aquele sol mesmo de 36 graus até 38 graus. É o que ela gosta. Meu Deus, é aquele sol de rachamamone. E a gente percebe aqui que a irrigação é feita por gotejamento. Essa mangueira aqui tem microfuros, então é feito o gotejamento. Isso significa que a melancia gosta de água somente na raiz? Isso, justamente. A melancia... Tem muita gente que arrisca a melancia nas águas, mas acaba que se pega um ano que chove muito, não tem uma produção boa. Às vezes colhe, mas é mixaré. É porque a melancia foi feita, ela é específica para levar sol na rama, sol no fruto e água no pé. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, nosso estado produziu na última safra 280 mil toneladas da fruta. E Uruana está no topo da produção de melancia em Goiás. E se tudo ocorrer bem, a safra de 2023 será de novo recorde no município, que é a capital da melancia. O município maior produtor do estado de Goiás ainda é o município de Uruana, respondendo por mais de 50% de toda a produção. Os produtores cada vez mais têm investido em tecnologias e materiais genéticos adaptados às condições produtivas do estado de Goiás, de forma que temos alcançado os resultados expressivos também em produtividade, com uma produtividade média estimada em aproximadamente 46 toneladas por hectare. A melancia é o carro-chefe da produção de Uruana. Uruana hoje não conta com grandes empresas, ainda nós estamos no município em desenvolvimento, correndo atrás, tentando buscar parcerias para que empresas se estabeleçam no município. E o município então conta praticamente com a força maior que é a produção de melancia. A melancia não é só o símbolo da cidade. Uruana tem orgulho do título, tanto que em setembro o município comemora 75 anos de emancipação, com a festa da melancia no Parque Agropecuário da cidade. A programação é variada. Nós estamos aí numa expectativa muito grande, de uma festa bem bonita para toda a comunidade. A cidade começa no dia 14, que dá numa quinta-feira, com o segundo festival de bandas e fanfarras. Estamos esperando aí mais de 18 bandas e fanfarras de várias cidades da nossa região, e também de Uruana. À noite tem show com Gustavo Moura e Rafael. No dia 16, nós temos show com Guilherme Santiago à noite. No domingo, dia 17, é o ponto alto da festa, com desfile cívico-militar pelas ruas da cidade e o tradicional concurso de maior chupador de melancia. São esperadas cerca de 16 mil pessoas durante os dias da festa. Ai, gente, uma melancia é boa, né? Mas eu não dou conta de participar desse concurso, não, viu? Porque ela enche, a gente acha que não, que ela é levinha. Ela é realmente levinha, mas tem muita água. Então, isso aí é para os fortes, que legal. Vamos ficar de olho nessa grande festa agora, no mês de setembro também. Mais um intervalinho aqui no Agro Record, não vai sair daí, porque daqui a pouco a história é inspiradora das apicultoras, que além de mel, também produzem cosméticos artesanais. E o segredinho, gente, que a gente vai te contar daqui a pouco, de um bom franguinho na panela. É a nossa receita de hoje. E claro, quando tem receita boa, tem moda, altura e a moda. Tenho certeza que vocês vão gostar com a dupla João Matos e Matheus. De volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo você aí do outro lado, acompanhando as notícias do campo, as oportunidades também que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E olha, você pode rever o Agro Record na íntegra no YouTube. Já acessou o nosso canal lá? Ainda não? Então acesse, porque assim que acaba o programa, ele vai inteirinho para o YouTube e você consegue rever todas as reportagens, inclusive a nossa receitinha do dia. O campo também é lugar de empreendedorismo. Em Abadiane, apicultoras se juntaram e produziram não só o mel, mas também cosméticos artesanais. E para conseguir mais clientes e aumentar as vendas dos produtos, elas contaram com a ajuda de um projeto da FAEG Jovem. Neuza, Neidmar e Maria Natal. Elas não são parentes, mas todas tinham uma afinidade em comum. A vontade de trabalhar com abelhas, com apicultura. E a concretização dessa ideia aconteceu há pouco mais de dois anos. A Neuza trabalha com a produção de mel e bebida. Aqui na mesa, ela faz a manipulação desses alimentos. Aqui a gente tem um quadro com o mel ainda no favo. E como que surgiu essa ideia aí de trabalhar com o mel? Olha, a gente começou no período da pandemia. Nós estávamos num trabalho não presencial, eu e meu esposo. E a gente achou que deveria estar fazendo alguma coisa. E começamos no mês de maio de 2020. E aí, nesse ano, a gente teve uma colheta muito pequena. No ano seguinte, a gente já melhorou mais. Aí, em agosto de 2021, veio a assistência técnica, a Senar. E aí, deu um up. Eu saí de 300 e poucos quilos para 3 mil quilos. Mais de 3 mil quilos. Então, eu tive um crescimento de 700%. Aí, veio o hidromel, veio o própolis, que hoje eu tenho minhas abelhas propolisadoras. O mel composto, que é esse produto aqui que veio justamente para melhorar a questão de... De gripe, resfriado. O puro mel do Cerrado é produzido em terras do Planalto Central. Depois da colheita, as caixas são trazidas para a sala de processamento. O alimento passa por esses equipamentos. Mesa que extrai o mel puro, centrífuga e decantador. Depois, o produto é envasado de forma artesanal. Mas era possível fazer uma renda extra aproveitando o mel. Daí, surgiu a ideia de investir em cosméticos. Sempre com a orientação do Senar Goiás. A linha é variada. Tem sabonete em barra e líquido, shampoo e condicionadores. Esse aqui é o sabonete em barra da própolis vermelha. Ele é riquíssimo em isoflavona. Ele mantém a pele, uma pele iluminada, sabe? Após o uso dele, quando você faz a higienização, você vê que a sua pele fica iluminada. Fica uma pele bonita, sabe? E vistosa. E isso é excelente para fazer o uso diário, sabe? Para os cuidados. Inclusive, a gente está vendo agora, eu experimentei o sérum facial. Vou te contar, viu? Minha pele está bem mais aveludada, uma pele macia. Qual que é a vantagem? Olha, o sérum facial, ele dá aquele efeito, ele mate, ele deixa a pele aveludada. E além de tudo, ele tem uma rápida absorção. E com isso, você fica assim, para você, antes de fazer uma maquiagem, ou antes de passar o seu protetor solar, sabe? Então, você faz o uso. Sabe que a pele fica muito boa mesmo. Fica um aspecto assim, sempre assim, jovem. E para ajudar as mulheres apicultoras, entrou em cena o grupo FAEG Jovem Anápolis, que percebeu que elas precisavam de orientação profissional. A rota da comercialização foi uma mão na roda. Então, a gente está tendo a oportunidade de mostrar, através do Instagram, através do WhatsApp, que é uma inovação para elas que não tinha essa afinidade com a tecnologia, a FAEG Jovem vem para resgatar isso e levar essa atividade que agrega muito valor ao agronegócio hoje na região. A dona Maria Natal já está com o condicionador prontinho, pronto para ser envasado. E garante a qualidade dos cosméticos artesanais à base de mel do cerrado. Tem um ditado que fala que em casa de ferreiro, espeta de pau. Aqui não é não. A senhora lavou o cabelo com shampoo e condicionador feito pelo mel, feito por vocês. Por isso, porque a gente testa, porque eu costumo falar, passa primeiro por nós. Porque como que você vai garantir um produto que você não usa? O Matheus, ele é aqui de Badiânia, ele é coordenador do grupo FAEG Jovem Anápolis, inclusive ele já conhecia as meninas apicultoras, que agora são empreendedoras. Como que surgiu essa ideia de colocá-las na rota da comercialização? Como que é o trabalho de vocês? Pois é, Léo. Assim que a gente tivermos contato com as meninas aí, a gente viu a qualidade dos produtos delas e viu essa inovação nesse subproduto que são os cosméticos, a base de produtos apícolas, né? Que é o do mel e o própolis. E a gente não vê isso no mercado, assim, no dia a dia, não é de fácil acesso. A gente viu que a gente podia pegar esses produtos delas e levar para mais pessoas verem, poder estar utilizando e utilizando os benefícios também, que é estar usando os produtos à base de mel. As mulheres apicultoras estão bem animadas com a assessoria de marketing da galera jovem. O sonho da dona Maria Natal é começar a pensar em exportar produtos artesanais à base de mel. Essa visibilidade é muito boa. É essencial, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Se nós não tivéssemos isso, a gente talvez estaria ainda tateando. Engateando ainda, mas agora já está pronto para entrar no mercado. Está entrar no mercado. Tem projeto? Tem projeto, até para exportação. E nem precisa falar da felicidade dos consultores em saber que a assessoria deles proporcionou visão de empreendedorismo. Para nós mesmos é muito gratificante, pois quando a gente tivermos o primeiro contato com elas, ficou meio assim, questão de vender para fora ou ir para outra cidade. Mas aí como foi o andar das carruagens, lá foram se adaptando, foi gostando muito. E eu fico muito feliz de ver elas voando, indo bem, feliz no que fazem. Isso aí, mulherada, parabéns. E hoje a gente tem visto também como as mulheres têm empreendido no agro. Você quer empreender também? Sabe que para empreender tem que se capacitar, não é mesmo? Então atenção, já pega o papel, a caneta, o celular e anota agora essas vagas que a gente vai trazer para você de cursos totalmente de graça para te ajudar a se capacitar e quem sabe empreender igual essas mulheres. Vamos lá então, aqui na tela a gente tem, olha, curso de cultivo de cogumelos comestíveis. Esse curso acontece no Sindicato Rural de São Francisco de Goiás nos dias 14 e 15 agora de setembro. Informações aí na sua tela, o telefone é lá do Sindicato Rural de São Francisco de Goiás. Tem mais oportunidade? Vai ter então curso do uso da biogestão no tratamento de dejetos e resíduos. Esse curso acontece em Pirinópolis, no Sindicato Rural lá da cidade. Acontece entre o dia 18 e 20 de setembro. Informações aí no telefone que aparece na sua tela. Tem mais, dessa vez curso online, ó gente, para todo mundo participar. Curso de Viola Caipira, que delícia! A carga horária desse curso, 50 horas, de graça e online. Informações, EAD.senargeo.org.br. Vai lá, dá uma olhadinha, viu? E agarra uma dessas oportunidades. Agora é aquela hora que dá água na boca. Na verdade, já dá para imaginar o tanto que a receita que a gente vai mostrar agora ficou gostosa. Olha só, olha aí, né? Começa no fogão a lenha, tudo muito bom, caipira. E ó, quem não gosta de um bom franguinho caipira na panela e no fogão a lenha? Ai gente, para! É muito bom. E acompanhado de uma boa música, uma prosa daquelas, então fica muito melhor. Vem comigo acompanhar. Segura a Goiânia assim, ó. Se eu chorar, é muito mais bonito, tem de me entender. Tudo lá em casa só me faz sofrer. Seu dedo perco o sono, não posso dormir. E o que fazer? Vou sair para a rua, vou beber de novo. Deixe que comente a língua desse povo. Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim. Vivo! Vocês viram que imagens lindas desse rancho aqui em Goianira? Pois é, gente. Hoje o Agro Record veio até aqui para cozinhar e ouvir muita música boa. Quem vai fazer uma receita tradicional de roça para a gente é esse casal aqui maravilhoso, a Marícia e o Antônio, que vão fazer um franguinho na panela no fogão a lenha aqui atrás. Marícia, você disse que esse franguinho é famoso. É famoso, é no açafrão, páprica, eu gosto, todo mundo que come gosta, viu? Nossa, eu já estou sentindo o cheiro aqui de tudo, já estou na expectativa. Agora, Antônio, casal que cozinha junto, permanece junto para sempre? Para sempre, com certeza. Com certeza. E a gente está aqui para fazer o melhor franguinho para vocês. E ouvir muita música boa? Ah, ouvir muita música boa. João Matos e Matos e Tita Seresta. Pois é, conhecer um pouquinho a história desse casal maravilhoso. Conhecer daqui a pouco, você vai conhecer uma dupla incrível também, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, vai compor essas músicas. Hoje é aquelas músicas, gente, sabe? Hoje a receita com a música é daquele jeito, é para lembrar da roça, da avó, do avô, de quando a gente era pequenininho, porque o dia está incrível. Mas antes da gente ir para a música, vamos aos ingredientes aqui. Marissa e Antônio, deixa eu passar para cá. Antônio, me conta aqui o que tem o pessoal de casa já se planejar. O franguinho caipira, já temperadinho, né? Aí tem mais ou menos 3 quilos. Mais ou menos uns 3 quilos, sim, com certeza. Entendeu? Aqui a cebola, né? Cheiro verde, né? Pimentinha, aí tem o açafrão, tem o corante, né? E os ingredientes que não podem faltar também, né? O alhinho, né? É, o alho, né? E aqui é uma banha de porco. Aqui é a banha do porco, para fitar o frango. A receita aqui é saudável. A receita aqui é top demais. É, gente, porque, olha, melhor do que banho de porco para cozinhar, não tem não. Então, a gente vai já começar a nossa receita hoje, para depois ir para a música. Por quê? Porque aqui é demorado, porque vai no fogão a lênia. Tudo bem, caipira. Dona Maria, você me conta, como que a gente começa? Eu começo colocando a banha de porco, deixo ela esquentar, coloco o alho, coloco o frango, frito até dourar. Depois eu tiro um pouco da banha, coloco água, coloco safrão. Aí vou com, por último, o cheiro verde. Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Vamos lá colocar, então, o frango. Vamos lá. Dona Maria, você é mais ou menos quanto tempo para esse frango fritar? Uns 40 minutos. 40? 40? Tadinho. Então, gente, já que vai uns 40 minutos aqui para esse frango, que é muito frango. Olha aí. Está ouvindo aí no fundo, Antônio? Nossa. Está ouvindo aí. Demais. Olha o franguinho na panela. Gente, quando tem receita, tem música. Quando tem música, tem receita, você já sabe. É isso. E a dupla de hoje, eu já ouvi, é uma dupla incrível. Esses meninos cantam muito. São irmãos, João Matos e Matheus. Vamos lá conhecer comigo? Tem dias que o meu almoço, no recanto onde moro, é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da chanela. Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro doçado, tenho Deus de sentinela Tem dias que o meu almoço é um pão com mortandela Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o sininho Tem franguinho na panela Aô, quem não gosta de um franguinho na panela? Não é à toa que a nossa receita de hoje é franguinho na panela. Está lá fritando e a gente vai te apresentar essa dupla incrível com o Sanfoneiro Sky também que está ali arrasando. E olha, eu já fiquei fã de vocês. Obrigado. Já fiquei fã dessa dupla porque eu estava ouvindo ali. Quando eu comecei, a gente estava mexendo com os ingredientes, conhecendo aqui o Rancho Duarte Agradecer ao Duarte que cedeu o espaço pra gente, né? E aí eu falei, gente, como esses meninos cantam bem. Que incrível. Vocês são irmãos, né? Irmãos. Somos irmãos. Estão quanto tempo na estrada? 19 anos já que nós está aí na luta. Na luta, lutando. Pode parar, né? Um dia Deus abençoa que vai. Pode desistir. Pode desistir. João Matos e Matheus. Isso. É o nome de vocês mesmo? Não. O nosso nome, o meu, é o Emerson, né? Registrado. E o dele, o Anato. Então, onde nasceu o João Matos e Matheus? Eita, Lele. Tipo assim, eu sempre gostei desse nome, né? João Matos. Sempre achei ele legal. Aí, meu irmão, ah, então põe Matheus. Que aí combina. A gente, uma vez, foi fazer uns negócios de festival, né? Uma inscrição. Aí o cara falou, não, mas vocês não podem pôr o nome de vocês. Como que o jurado vai chegar e vai falar, o Anato e o Emerson, entendeu? É um nome difícil. Coloca o nome. Eu falei, não, eu gosto de João Matos. Aí ele falou, ah, então põe Matheus. Foi aonde surgiu mesmo. Que show. Gente, e eles cantam muito. Cantam muito. Vocês já sentiram aí no início, ainda vão ouvir muito mais, né? E o pessoal, vocês gostam da moda de viola, vocês gostam do sertanejo mais universitário, mais novo. Qual que é o estilo? A gente é mais modão mesmo. Se eu pudesse ficar com as tuas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço. Agora a gente volta para o nosso franguinho que está douradinho, gente, né? Vamos dar continuidade aqui. O que vai agora, Marisa? A cebola. Vou fritar ela aqui, ó. Não coloco muito, não. Aí vem a cebola, para fritar. Pimenta de dinheiro. Pimenta de dinheiro. É. Aqui. E um pouquinho de açafrão. Ah, tem que ter, né? Aqui em Goiás tem que ter. Tem que ter o açafrão, senão não é franca e pira. E o açafrão é forte, porque eu coloco só um pouquinho. Mas está vendo que ele já está douradinho, gente, o frango. Já está, né? Na cor do açafrão, praticamente. Agora, Marisa, os meninos estavam cantando ali, cantam bem, né? Nossa, canta bem demais. E eu descobri que o Antônio aqui também canta. É isso, Antônio? É isso aí, gente. Tida Seresta. É Tida Seresta. E no Norte, que o pessoal gosta muito de Seresta, né? Você tem uma fazenda no Tocantins? Tem a fazenda lá em São Bento, Tocantins. E eu gravei o CD lá em Agustinove com o meu amigão, Robinho, dos teclados. De gente muito boa. A gente gravou esse CD e está aí. Chique aqui. Então, estão tudo com cantoria. Vamos lá, vamos cantar um pouquinho, uma capelinha aí para a esposa cozinhar com mais vontade. É? Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde venho e para onde vou, de onde venho, não importa, pois já passou. E o que importa é saber para onde vou. Aí não tem como não apaixonar, né, Marisa? É quase 25 anos de casado. É isso aí, olha só, que lindo, gente. Pode, claro. Ô, gente, que lindo. É isso aí, casal maravilhoso. Cozinha, canta aí, ó. Estou adorando. É que a gente está no paraíso, essa que é a verdade. E agora? Agora esperar, ferver e ir para a cor. Já? Para comer, mas é rápido demais, assim, demora para fritar, né? É, para fritar aquilo é demorado. Mas depois que você vê, já está... Quando o pezinho está assim, já está quase molinho, ó. Aí, está vendo? O pezinho está soltando isso aqui, isso aqui foi minha mãe que me ensinou. O pé soltou essa pelinha. É só ferver, engrossar o caldo e degustar. E agora o seu maridão, Antônio, cantou. Depois vai cantar mais com os meninos ali, gente, tá? Porque todo mundo, a gente aqui está entre amigos, família. E pede uma música para os meninos também, vocês dois entram no consenso. Vamos pedir uma música para os meninos? Porque depois de um frango desse, vocês têm direito, né? É uma música que eu, assim, eu elogio sempre eles quando eles vão lá em casa cantar. Brigas, do Christian Ralf. Pode ser brigas? Ave Maria, essa daí é top. É uma música bonita, que eles... Eles é perfeito. E eles cantam demais, Nayara. Gente, vamos pegar exemplo aqui, ó. Nunca brigaram, cozinham junto, marido canta, dá beijo. Coisa boa. Vamos lá ouvir brigas, então. Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Aí o pedido é uma ordem daquele casal, né? Com certeza. É um prazer. Grande prazer. E tá cheirando aqui, viu? Tá cheirando, gente. Tá quase pronto. Mas antes, deixa eu saber um pouquinho como que tá a vida de vocês, shows, conta um pouquinho, pessoal, pode seguir no Instagram também, Instagram é João Matos e Matheus. João Matos e Matheus, Instagram. Segue nós lá, viu, gente? Vai dar uma força pra gente lá. E assim, a gente faz barzinho, né? Em Goiânia, Marista. E direto nós estamos aí, no 12. E segue a gente lá, que vocês vão estar olhando a agenda lá e acompanhando a gente, né? Agora, gente, eu tenho certeza que muita gente fala o seguinte, ó, a voz de vocês parece com um tal artista, com um tal dupla. Certeza, né? O que que o pessoal fala? Uai, a galera fala que a gente faz, tipo assim, não igual, né? Mas, aparentemente, é. É de Brito Samuel. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dei outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Bom, gente, a gente se serviu, porque a Marícia fez um banquete. Ali tem um montão de coisa. Eu foquei no frango, mas depois em off eu vou comer mais coisas, viu? Mas antes da gente provar, essa delícia tá todo mundo aqui, né? Babando. Marícia, minha linda, muito obrigada, viu? Antônio, obrigada você também. Prazer de receber aqui com a sua equipe, tá? Prazer, foi linda. Obrigada, obrigada. Obrigada, Antônio. Nossa, eu vou te falar, verdadeiro, tô até sem palavras, viu, Nayara? Muito bom ter a Record aqui, sabe? E vocês todos aqui são maravilhosos. A gente que agradece o Duarte também, que disponibilizou aqui o rancho dele com a família dele, que é incrível. Obrigada, viu, Fernanda e Duarte. Obrigada a vocês. Nós vamos provar. A Irani, que também ajudou na cozinha. Porque olha só, não é só o frango, tá, gente? É, todos os acompanhamentos que vem, arroz, feijão, tem macarrão, tem salada, tem um tantão de coisa muito boa. Então, obrigada aí a toda a família do Duarte, a Irani, o pessoal que ajudou aqui. E meninos, vocês são incríveis. Obrigada. Muito obrigado, valeu vocês. A equipe completa, você também, maravilhosa. Galera de casa também que tá assistindo aí, ó. Valeu, viu? Sucesso, sucesso. Obrigado, sucesso pra gente. Vocês cantam bem demais, viu? Obrigado, valeu. E, gente, tem mais música, tá? Inclusive, o Antônio vai cantar um pouquinho com eles também. Enquanto isso, a gente vai, ó... Vamos comer, né? É a melhor hora. É a melhor hora. Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desagou Liga lá em casa Fale uma história e vende uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Ai, gente, que delícia de lugar, de matéria. Olha, contei aqui pro pessoal que eu só mostrei aquele pratinho e depois eu repeti mais duas vezes. Tava uma delícia mesmo. Obrigada a todo mundo aí que ajudou a gente a fazer essa matéria incrível, pessoal, que editou, que finalizou. Porque o jornal, ele é feito por todos nós. Tem que ter uma equipe pra colocar ele aqui no ar. Obrigada, viu? E o nosso AgroRecord de hoje fica por aqui. Obrigada você pela companhia. Um excelente domingo E, ó, a gente volta a se rever no próximo domingo, viu? Ótima semana pra você também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto